Aqui na Legítima Super 10, a semana da independência do Brasil, é você que vai levar para casa um super presente. A cada R$ 100,00 em compras, com mais R$ 10,00 você leva para sua casa esta caixa organizadora modelo Ratan, capacidade para 40 litros. Numa super promoção, é para esta semana, só na Legítima Super 10, que tem mais de 50 mil itens à sua inteira disposição. Aqui você escolhe o que quiser, é preço único, qualquer produto da loja, você paga apenas R$ 10,00, é só R$ 10,00. Tem calçados, tem confecções para toda a família, brinquedos para meninos e meninas, tem jogo de copos, tem panelas, ferramentas e muito mais. Na Legítima Super 10, é qualquer produto da loja, pelo preço único, de R$ 10,00. Nesta semana, você leva para sua casa, a cada R$ 100,00 em compras, com mais R$ 10,00, esta caixa organizadora modelo Ratan. Capacidade para 40 litros, é uma super promoção, não dá para perder, é só nesta semana. E só aqui, na Legítima Super 10, que tem para você, mais de 50 mil itens à sua inteira disposição, pelo preço único, de R$ 10,00. Então vem para a Legítima Super 10, em Joinville, bem no centro, na Dr. Jocolim, número 125. Aqui na Legítima Super 10, é qualquer produto da loja, por apenas R$ 10,00. Aqui na Legítima Super 10, é qualquer produto da loja, por apenas R$ 10,00. Aqui na Legítima Super 10, é o desse problema que pegam holde por cima. Aqui na Legítima Super 10, é bem no centro, é o salão de R$ 10,00. Aqui na Legítima Super 10, é o acesso e o acesso da Asso. Aqui na Comunidade do Consípio, muito mais. Aqui na Tominha Super 10, é o acesso da média, Tchau.